Música Demater a qualidade do leite e o melhoramento genético do rebanho leiteiro. Esse foi o objetivo do 2º Seminário Municipal de Pecuária Leiteira, programa Leite Bom, desenvolvido pelo Departamento de Agricultura de Bom Sucesso do Sul. Nós estamos realizando na tarde de hoje o 2º Seminário da Pecuária Leiteira. O tema desse seminário é alimentação de ruminantes, pastagem, com técnicos do IAPAR. Esse é o 2º, mas esse ano a gente ainda pretende a cada 2 meses e meio, estar realizando outros eventos, sempre com temas diferenciados. Nós vamos estar tratando de saúde animal nos próximos, de qualidade do leite, de manejo de gado e meio ambiente também. Então, assim, esse programa iniciou no ano passado e no ano passado a gente realizou apenas um seminário. Até porque a gente não tinha o cadastro das propriedades, não tinha noção da quantidade de agropecuaristas que a gente tinha no município. E após o levantamento desse perfil, a gente elaborou os demais treinamentos para os produtores. A produção do leite já é o 3º setor produtivo do nosso município. O primeiro é a questão da produção de grãos, o segundo fica a questão da produção de frango de corte, e em terceiro lugar da nossa economia, a nossa economia é composta pela produção de leite. Nós tivemos avanços consideráveis, principalmente aí de 2005 até 2010, nós conseguimos superar o crescimento da produção de leite em 104%. Nós criamos esse programa Leite Bom em 2010, até então a gente já vinha desenvolvendo algumas ações na área que proporcionou esse crescimento, mas depois que nós implantamos esse programa, a ONU prevê inúmeras ações por parte do município em parceria com os produtores, principalmente nos serviços de silagem aos nossos produtores, a assistência técnica, questão de vacinação, do rebanho, e principalmente o programa de inseminação artificial. O programa criado em junho de 2010 conta com o apoio de várias entidades, oferecendo aos produtores alternativas de melhoramento na bovinocultura leiteira. O município de Bom Sucesso do Sul, ele é buscando qualidade na agropecuária aqui do município de Bom Sucesso. Nós temos até participado de outras reuniões junto com o município aqui, fazendo esse projeto Leite Bom. E nós entendemos que a Secretaria da Agricultura não tem como ficar de fora, ela é junto porque o Estado quer a sanidade agropecuária, principalmente no rebanho leiteiro. E o município de Bom Sucesso do Sul, com esse projeto, nós temos aqui junto, para participar junto com ele, com essa parceria, e tudo o que eles precisarem do Estado, nós temos parceiros, e vamos buscar algumas coisas mais que eles precisarem junto desse projeto. Durante o seminário, o tema abordado pelos palestrantes foi alimentação de ruminantes, alternativas de pastagens para o rebanho. O tema, principalmente aqui, nós vamos falar sobre a produção de leite a pasto, na base de pasto, com várias palestras, inclusive até desde a integração à lavoura pecuária, que é um tema hoje que está no cenário nacional, e é onde nós fomos os primeiros a começar a trabalhar nesse tema a nível de Brasil, no sul do Brasil, o IAPAR, com a Universidade Federal do Paraná e o Rio Grande do Sul, e nós hoje já estamos exportando tecnologia para outros países do mundo. Atualmente, 172 propriedades estão cadastradas no programa Leite Bom, sendo que um dos requisitos para receber os benefícios do programa é participar dos treinamentos ofertados. O que nós precisamos é que o produtor se adapte melhor ao programa, porque não basta o produtor somente querer a coisa boa do programa, que é o subsídio, que é a assistência técnica, que é as coisas que economicamente e financeiramente beneficiam o produtor. É lógico que o aumento da produtividade faz com que o município arrecade mais e tenha melhores condições para manter estradas, infraestrutura urbana, rural e assim por diante. Mas nós queremos que o produtor, ao ingressar no programa, ele se utilize dos benefícios, se utilize dos subsídios, mas, acima de tudo, ele tenha uma participação no programa de forma efetiva, onde ele participa em todos os seminários, em todos os dias de campo, em todas as instruções, em todo o conhecimento de novas técnicas, novas tecnologias, para que cada vez mais o programa seja aprimorado e, lógico, cada vez mais o produtor tenha uma maior renda em sua propriedade, até porque a atividade leiteira é uma atividade que principalmente beneficia os pequenos produtores. Então, tivemos já avanços extraordinários nessa área, contamos aí com uma parceria muito branca, franca e saudável com todos os órgãos públicos que se relacionam a esse objetivo, que é a produção de leite, até porque o Sudeste tem uma das maiores bacias leiteiras do Paraná. Também temos tido muito apoio de sindicatos rurais, a questão do IAPAR, a questão também da SEAB, EMATER e todos os demais órgãos que se relacionam a esse movimento. Então, para nós é muito importante poder, através do município, possibilitar...